Vamos lá, né? Vamos esperar a galera começar esse rolê aqui. Deixa eu baixar aqui, bonitinho. Vamos lá, tá noticiando ainda. Notificando, né? Não noticiando. Está notificando a galera. Vou esperar. Vou dar um tempo aí, gente. Eu marquei para as 3h50. Vou esperar o YouTube notificando as pessoas. Não avisei ninguém, né? Já logo entrei nessa aula de hoje, mas uma aula interessante. Estava aqui montando alguns materiais e aí cheguei nesse material de União Soviética, como eu estava aqui montando ele. Falei, vou entrar para trocar uma ideia no YouTube sobre esse material. Enquanto isso, eu vou esperando a galera chegar. Beleza? Vamos lá, né? Vamos esperar o YouTube notificar. Vamos esperar geral. Enquanto não notifica, estou aqui dando um tempo. Beleza? Então, vamos esperando aí. Estou esperando o pessoal. Vou até colocando aqui, ó. Esperando a galera. Vamos colocar aqui, ó. A galera chegar. Esperando a galera chegar. Esperando a galera chegar. Beleza! Beleza? Vou colocar aqui, ó. Estou esperando a galera chegar. Enquanto isso, vamos organizando, vamos compartilhando, vamos dando um like. Beleza? Deixa eu deixar aqui bonitinho, ó. Vai discutir um pouquinho sobre a União Soviética. Nós não vamos nem discutir o fim da União Soviética, nem o processo ali da Revolução. Vamos construir o do pós-guerra, né? Principalmente pós-segunda guerra mundial, até o fim do Império Soviético, tá bom? A gente vai discutir isso daí para trabalhar. Beleza? Beleza? Então, vamos separando o caderno, a caneta. Não avisei ninguém. Show de bola, ó. Deixa eu ver aqui quem a galera já está chegando. Boa tarde, Bianca. Boa tarde, Sabrina. Sabrina, está no YouTube essa aula? Na verdade, está no YouTube agora, né? Está ao vivo no YouTube agora. Boa tarde, Sueli. Beleza? Vamos esperando a galera chegar. Ó, a live está notificando. Porque aí vocês já me conhecem. Na hora que eu começar, eu não paro mais. Beleza? Então, estou esperando aí a galera chegar. É até estranho, né? Eu fico aqui falando, sei lá, sozinho, abandonado aí, esperando a galera. Tudo bem? Gente, não sei como que está aí. Tá aqui, está um frio danado. Gente do céu. Ó, até coloquei uma blusa porque não dá para ficar. Beleza, estou esperando a galera. Ah, enquanto isso, vamos fazendo aqueles testes básicos, né? O áudio está legal? Como que é? Não sei se vocês... Só vai colocar se o áudio está legal, se está ruim, está dando para escutar bem. Porque o mais importante é o áudio, né, gente? Ó, a Caroline, ela colocou, é referente a PM, é geopolítica, né? Compreender a União Soviética. É um dos elementos bem claros. Bianca, vai ficar salva na plataforma? Ó, Bianca, depende muito da qualidade, sabe? Da qualidade de como vai ficar o... A qualidade da imagem, principalmente na transmissão. Tudo bem? Ó, a Caroline falou que o áudio está top. Isso já é bom. A imagem está legal? Se a imagem estiver legal, o áudio estiver legal, eu vejo problema nenhum disponibilizar essa aula de aprofundamento na plataforma. Sem problema nenhum. Faço as edições do início e do fim, né? Só para tirar essa conversa aqui com vocês. Beleza. Galera, vamos lá, então. Vamos... Já foi avisando, né? Três e cinquenta e dois? Vamos curtir, vamos comentar. Geral, tá, galera? Eu sei que eu estou disputando aí... Parece que está rolando a live de um lançamento de um foguete, né? Pensando em heranças de corrida armamentista. Então, não é bem o melhor horário da live. Mas, é aquilo, né, gente? Vocês já conhecem o professor Batelino e não tem essa, não. Estou esperando a galera chegar e aí, quando tiver mais ou menos umas treze pessoas, catorze pessoas, eu começo. Beleza? Porque aí tem que dar uma moral, né, gente? Vamos lá. Vamos entrando. Eu sei que está um sábado meio friozinho. Mas, aulas sempre é bom, né, galera? Pegando aqui a fita para colar um negócio aqui, que senão vai cair. A minha live vai cair no meio. Eu não estou afim disso, não. Beleza? Vocês já me conhecem. Eu não tenho a mesma capacidade técnica do Jair Silvester de operar tudo isso aqui. Então, qualquer coisa, mil desculpas para vocês, mas vamos lá aí de conteúdo. Beleza? Galera, vamos... Vamos começar isso, então, para valer? Vamos lá? Obrigado, Robson. O áudio e a imagem está bom. Isso que é importante. Show de bola. Beleza. Vamos começar, então, para valer? Deixa eu tirar isso que eu marquei, ó. Aê! Muito bem, galera. Já está chegando. Vamos lá? Beleza. Ó, vaginão. Esse aqui, ó. Antes de começar, esse é brother. Esse, cara, pensa num cabra que manja de física. É esse. Esse aí, ó. Canal Exatas agora vai. Física agora vai. Wagner, eu falei certo. Se não, comenta aí. Porque eu lembro que o Vagnão ia dar uma mudança no nome do canal, né? Então, esse é brother. Cara, física é com ele mesmo. O cara sabe tudo, velho. Beleza? Vamos começar, então? Então, vamos lá. Show de bola, grandes mestres. Galera, na aula hoje, eu estou olhando aqui. Deixa eu só explicar aqui para vocês. A minha webcam, ela está aqui. Se eu olhar para a webcam, eu não consigo olhar para a aula. É muito difícil olhar para a webcam e não olhar para a aula. Então, eu vou ficar com esse olhar meio torto aqui, mas eu estou falando com vocês. Tá bom? Vamos lá, então, grandes mestres. Galera, hoje nós vamos discutir, de fato, a União Soviética. Pois, por muitas vezes, quando a gente discute, sobretudo, Guerra Fria, a gente sempre, sempre, sempre levanta os dois protagonistas no contexto histórico da Guerra Fria. De um lado, os Estados Unidos, perfeito, que representou todo o avanço do capitalismo, né? Toda a organização política e social pelo qual hoje nós emergimos aí no mundo. E do outro lado, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou a União Soviética, que representou o lado socialista. Sempre quando a gente estuda a Guerra Fria, a gente protagoniza isso. A gente fica muito claro, né? A Guerra Fria, o mundo bipolar, o mundo dividido em Estados Unidos e o mundo dividido em União Soviética, entre capitalismo e socialismo. No entanto, grandes mestres, é importante pensar que, quando a gente fala em Guerra Fria, por muitas vezes, nós não discutimos com objetividade o que é ou o que foi a União Soviética. Basicamente, a gente tem aqui alguns gaps históricos. Então, a gente estuda ali a Revolução Russa, que vai culminar na União Soviética, bem como nós estudamos o processo final da União Soviética, já no governo de Mikhail Gorbachev. Perfeito? Mas o que aconteceu entre Revolução Russa e Mikhail Gorbachev, por muitas vezes, se passa despercebido. Não é despercebido, não porque não se há o interesse, mas porque nós somos bombardeados com inúmeros conteúdos que, simplesmente, a gente vai buscando aqui elementos que nos cabem durante a discussão de Guerra Fria. Beleza? Hoje, o que eu vou apresentar para vocês? Eu vou apresentar os principais tópicos. Não dá, gente, para nós aprofundarmos, mesmo porque hoje é sábado, nós temos outras coisas a fazer e vocês não querem ficar bem nessa minha cara feia aqui com vocês. Mas eu vou apresentar os principais tópicos de organização política da União Soviética e isso acaba sendo muito importante, principalmente a União Soviética, do pós-guerra ao fim do Império Soviético. Tudo bem? Beleza? Vamos lá seguir o rolê? Gente, antes de nós começarmos aí no pancadão, é importante já separar o caderno, separar a caneta e ir realizando anotações. Para quem está no grupo do Telegram do Gabarita Gel, eu, agora há pouco, coisa de meia hora atrás, já disponibilizei esta apresentação que eu vou utilizar aqui hoje. Beleza? Tudo bem? Inclusive, vocês vão observar que é uma apresentação bem pontual, sabe? Sem muita firula, bem objetivo para vocês, principalmente, aprender um pouco mais e gabaritar uma questão de algum vestibular ou mesmo do Enem que venha a cair sobre a União Soviética. Beleza? Bom, vamos entender, vamos começar esse rolê agora sem medo de ser feliz. Olha só. Deixa o pro aqui mudar. Aí, mudei a tela. Aí, mudei a tela. Muito bem. Vamos entender como que se inicia a União Soviética. Grandes mestres, nós sabemos que a União Soviética, ela vai surgir ali em todo o contexto de Revolução Russa que acontece em 1917, perfeito? Inclusive, a Revolução Russa, ela vai criar condições para a criação. Pela primeira vez na história, tá bom? Pela primeira vez na história de um Estado socialista, perfeito? Então, a Revolução Russa cria condições para a primeira vez na história ser formado em um Estado socialista, que vai ser a União Soviética. Grandes mestres, isso é importante porque durante todo o processo de Revolução Russa, não fora assim a União Soviética, ela não sai já com a Revolução Russa. A Revolução Russa é um processo que vocês sabem muito bem, e no fim do processo da Revolução Russa, os proletários, de fato, os trabalhadores e os operários, assumem o protagonismo político da antiga Rússia, e a que agora vira União Soviética em 1922. O primeiro, a União Soviética, ela se inicia, ela começa com o seu principal líder, né? O principal líder de toda a Revolução Russa. Então, ela começa principalmente com Lenin, assumindo todo o protagonismo. Entretanto, Lenin, ele vai ficar sobre o comando da União Soviética dois anos apenas. Então, ele fica ali de 1922, né, com a afrontação e a efetivação da União Soviética, ele fica dois anos até 1924, quando, então, ele morre, ele era o principal líder, e em 1924, o secretário-geral do Partido Comunista, que era o Joseph Stalin, ele assume toda a União Soviética. Beleza? E aí que tá o grande problema. Porque quando o Joseph Stalin assume toda a União Soviética, ele assume num caráter de grande concentração do poder político. Então, Stalin, ele assume com uma grande centralidade do poder político da União Soviética. Então, se vocês analisarem, aqui, ó, se vocês analisarem os tópicos que eu aponto pra vocês, já começa a fazer um pouco de sentido como se dera o início da União Soviética. Então, nós temos a Revolução Russa, que vai propiciar a formação do primeiro Estado Socialista da história. Em 1922, nós temos a consolidação da União Soviética. Entretanto, dois anos após, Lenin, o principal líder de toda a Revolução Russa, morre, e o secretário-geral do Partido Comunista, Joseph Stalin, assume. Entretanto, quando ele assume, ele centraliza todo o poder político e, importante, ele vai implantar, como eu até apontei na União Soviética, uma grande ditadura, que na história acaba sendo conhecida como ditadura estalinista. E é uma ditadura bem cruel. Apesar, é assim, né, gente? É muito difícil você falar ditadura que não seja cruel. A ditadura em si, ela é cruel. A ditadura tira o seu direito de falar. Mas a ditadura de Stalin vai se consolidar por deportações, vai se consolidar por prisões, vai se consolidar por execuções de milhares de pessoas. Então, a União Soviética, dentro desse contexto, começa a se formar por essa grande ditadura. Perfeito? A própria classe proletária que havia lutado contra, por exemplo, as imposições dos Kizares, lá no final do século XIX, também começa a sofrer essas imposições estalinistas. Beleza? E aí, isso é muito importante para vocês pensarem. Não é o contexto socialista que vai levar à ditadura, mas as ideias de Stalin, ditador, que levam a este contexto. Beleza? Entretanto, olha só como é muito louco. Dentro desse contexto, a União Soviética, nesses primeiros anos, pós-1924, ela vem num crescimento, num desenvolvimento social bem mara. Apesar que, para o desenvolvimento social da União Soviética, dentro desse contexto, não era difícil. Porque se a gente voltara anos antes, na virada do século XIX, para o século XX, quando a União Soviética não era a União Soviética, era a Rússia governada pelos Kizares, como a Rússia era um espaço extremamente atrasado em relação à Europa, qualquer avanço na Rússia, já promoveria esse desenvolvimento social. E é aí que Stalin entra numa hype, embora a maior parte da população já olhava ele sobre esse preceito da ditadura, mas ele entra numa hype mais de tranquilidade, dado esse desenvolvimento social durante a década de 20. Perfeito? Mas, olha só, é muito importante também pensar que esse território soviético, pós a Segunda Guerra Mundial, que vai começar a se consolidar por essa ditadura efetiva de Stalin. Então, a União Soviética, lembrando, grandes mesmas, nós estamos trabalhando os contextos da União Soviética. Tudo bem? Então, a gente chega nesse último ponto desse primeiro slide nosso. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o território soviético estava arrasado. Aliás, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava arrasada. E vocês bem sabem que com o fim da Segunda Guerra Mundial, o principal beneficiário de todo este contexto posto pela guerra foram os Estados Unidos. Vocês bem sabem, os Estados Unidos foi o grande vitorioso, tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Talvez a principal crise dos Estados Unidos entre as guerras, como vocês sabem, foi aquela crise provocada pela queda da Bolsa de 1929. Tirando isso, os Estados Unidos, ó, seguiu o bar de boa. Então, a União Soviética, ela estava arrasada. Foi, entretanto, importante levantar. Ela estava arrasada, mas isso não impediu, mais uma vez, que ela viesse protagonizar, ao lado dos Estados Unidos, uma grande disputa pelo comando geopolítico mundial, que ficara conhecido como Guerra Fria. Mas, está aqui alguns dados que são muito importantes para nós levantarmos. Olha só. Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, duas mil cidades, mais ou menos, ali da União Soviética foram devastadas. 65 mil quilômetros de trilhos ferroviários estavam destruídos. 100 mil fazendas coletivas arrasadas. E aí que está. As fazendas coletivas da União Soviética eram uma das coisas que a União Soviética, até a Segunda Guerra Mundial, muito se orgulhava. As fazendas coletivas, porque eram fazendas que estavam sobre a administração do Estado, mas de uso coletivo. Beleza? Apesar também que, desde a Revolução Russa, a lógica privada fica de lado e você centraliza tudo na mão do Estado. Muito bem. 26 milhões de pessoas mortas na guerra, o União Soviética teve esse saldo. É, vocês sabem, gente, que saldos de guerra, normalmente a gente pode computar muito mais. Mas, são 26 milhões de pessoas mortas na guerra, bem como 25 milhões de pessoas desabrigadas. Ou seja, a União Soviética estava totalmente destruída. E, diante de tantos estragos, tantos estragos, a sociedade soviética, ela necessitava de um grande esforço de reconstrução. Um grande esforço. E aí, o governo de Stalin vai traçar metas, planos, exatamente para recuperar a União Soviética. Mas, importante, importante, essas metas de Stalin sempre eram traçadas, sempre com atitudes muito centralizadoras. A essência que fizeram ele também assumir o rolê em 1924. Ele não ia mudar. Ele não ia mudar. E aí, ele acaba até utilizando esse discurso, essa construção, como, olha, é muito importante que o Estado centralize mais ainda, porque, como nós estamos totalmente jogados, estamos destruídos, é importante que o Estado protagonize isso. E aí, é meio complicado, porque a grande população, você fica num clima de tensão social muito forte. Tanto de tensão, quanto de mobilização. é como quase, quase que a pé de ficar numa guerra civil. mas era esta a União Soviética, e era desta maneira que a União Soviética, ela estava. Assim que termina a Segunda Guerra Mundial. Beleza? Olha que situação muito importante. Então, a União Soviética estava destruída, o Estado criou programas para reconstruir. reconstruir planos, planos quinquenais. Já, já a gente discute isso aí. Beleza? Galera, tudo bem? Então, vamos seguir, porque nós temos muito assunto a discutir. Show de bola. E aí? E aí, se inicia a reconstrução do pós-guerra. Perfeito? Então, era este cenário que estava a União Soviética totalmente destruída, com população morta, com infraestrutura destruída. E a primeira coisa é, Stalin pega aquela situação, centraliza, ele já tinha essa característica ditatorial, beleza? Desde 1924, ele já mandava matar opositores. Agora, está tudo certo. Ele vai fazer isso mesmo. E aí, há um planejamento econômico-estatal. Apesar, Boris, e aí eu acho que é muito importante, quando a gente fala em União Soviética, a primeira coisa que nós temos que levantar é, a União Soviética, ela é formada exatamente por uma forte centralização do Estado. Então, você não tem uma economia, uma economia de mercado regindo a União Soviética. O que você tem é o Estado. Então, primeira coisa. Primeiro elemento para você recuperar uma economia. Gente, a história mostra, independentemente do alinhamento político, independentemente do alinhamento ideológico, você quer reconstruir alguma coisa, você vai reconstruir sempre por indústrias de base. Além do mais, de utilizar indústrias de base, você gera um movimento na mão de obra. Lindoso. Eu vou para o outro lado do rolê. Quando você pega a crise do capitalismo que ocorreram em 1929, como o epicentro dos Estados Unidos, depois a recuperação dos Estados Unidos se deu exatamente por intervenções do Estado na economia. Beleza? Pelo New Deal. Beleza? Franklin com o Roosevelt. Então, vocês sabem. Então, ele interviu sobre a economia que estava aberta. No caso da União Soviética, o Estado, ele não precisou de intervir, porque o Estado já era a economia. A economia, no caso da União Soviética, já era o Estado. Então, a primeira coisa é, eu vou reparar, olha só, a primeira linha aí, está aqui, a primeira linha do slide que eu aponto para vocês. Então, é reparação dos danos causados pela guerra em setores como comunicação e energia. Perfeito? Primeiro ponto. Então, você quer começar a reconstruir? Você cria uma indústria de base para valorizar tanto o setor de comunicação quanto de energia. Se você não restabelecer a ordem no seu campo energético, você não consegue organizar. E o Estado interviu bastante sobre esta construção. Outra coisa, reconstrução das indústrias pesadas. É nesse contexto também que entram as indústrias de base, indústrias pesadas, sobretudo siderúrgicas. Então, o plano de reconstrução, de, como eu vou falar, de volta à normalidade da União Soviética pré-guerras, também se faltava pelo desenvolvimento das indústrias pesadas. Outro ponto, mecanização da agricultura e ampliação das áreas de cultivo. E aí, vocês começam a analisar dois pontos aí da União Soviética. Porque, por muitas vezes, geral vira e fala a União Soviética que tinha suas fazendas coletivas e aí a galera, normalmente, vem com um contexto muito feudal na cabeça. Pensa assim, ah, essas fazendas coletivas eram um monte de pessoas camponeses extremamente simples que viviam de maneira largada, não tinham estrutura, não. Um dos processos de recuperação da União Soviética se deu também pela mecanização do campo e ampliação das áreas de cultivo. Perfeito? Aí você pensa, como eu vou ampliar a área de cultivo? Você amplia a área de cultivo mecanizando a agricultura. Como você mecaniza a agricultura? Reconstruindo indústrias pesadas. Ou seja, a sequência de desenvolvimento industrial, a sequência de desenvolvimento econômico da União Soviética nesses primeiros anos do pós-guerra, via funcionando muito bem. Beleza? Para além, claro, de construção de usinas hidrelétricas e... Aí que tá. Na verdade, a construção de indústrias armamentistas vai protagonizar, ao lado dos Estados Unidos, o que nós chamamos de corrida armamentista. Entre história, sai história. Entre história, sai história. Mas nós sabemos que numa relação de poder, sobretudo geopolítico, ter armas e território é algo muito importante. Aliás, ter a arma dentro desse contexto acaba até sendo mais importante que o território. Porque se você conquista o território e não tem como defender, o território não é seu. Beleza? É claro? E, inclusive, o poder bélico, hoje, dos Estados Unidos e agora da Rússia, são poderes também que decidem sobre discussões sobre a estrutura geopolítica. Então, olha como é muito interessante. Então, fora que tem um outro fator político aí. Quando Stalin constrói indústrias armamentistas, ele também mostra para a sua oposição política para quem estava na União Soviética e não concordava com o governo, que a força bélica estava ao seu lado. Então, a gente tem vários contextos. Você mostra primeiro que você mostra para o mundo que você está se preparando, mas você também mostra e reafirma o seu discurso de centralidade política. Beleza? Mas uma coisa interessante, há uma ampliação da educação pública. Pois é. Há uma ampliação da educação pública. certa vez, eu tive um grande amigo, ele morou um tempo lá na Rússia, e aí, quando ele voltou para o Brasil, ele virou e falou, poxa, ô Bagli, tem uma coisa que acontece assim no transporte lá da Rússia, que eu achei muito interessante no transporte público da Rússia, enfim, que eu achei muito interessante. Lá você olha, quase todo mundo está lendo um livro. É muito normal as pessoas lendo um livro, um jornal, uma revista, está lendo, 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 pronto. Aí eu falei, poxa, que curioso. E isso sim, antes desse, do contexto de smartphone, tá, gente? Hoje, todo mundo lê também, mas lê pelo smartphone, lê algo extremamente pontual. Mas isso é resultado dessa ampliação da educação pública. Aliás, o governo de Stalin, ele valorizou a educação. Mas aí, mais uma vez, também tem um contexto de qualificação da sua mão de obra. se você desenvolve uma indústria armamentista, você desenvolve uma indústria pesada, não dá pra você pegar pessoas que não estejam qualificadas para dar o trabalho. Então, tudo também tem relações. É importante a gente pensar no porquê. Beleza? Isso é importante a gente pensar no porquê. Fazer uma relação aqui louca com vocês. Você pega, ó, olha só como que é interessante. Você pega a Coreia do Sul hoje. Você pega a Coreia do Sul, extremamente capitalista, ascendência econômica absurda, ascendência social, né? Mas você pega, quando você pega a década de 70 da Coreia do Sul, vocês vão entender onde eu quero chegar. Ela vivia muito mal. Começa-se um investimento muito forte na educação. Mas por que se investe na educação? Pra você ter mão de obra qualificada e desenvolver o seu país. Beleza? E isso é importante, porque o Estado, ao investir numa educação pública, ele também está investindo em mão de obra. É claro que quando você investe numa educação, você tem uma consequência muito séria pra manutenção do seu poder do Estado. Porque se você investe em educação, ao mesmo tempo que você está investindo, por exemplo, numa mão de obra qualificada, você está investindo também, direto ou indiretamente, numa massa crítica. Beleza? Então isso é importante pensar. Show de bola? Então essa dava a reconstrução da União Soviética no período pós-guerra. Tá bom? Beleza? Vamos lá, então. Vamos seguir no barco. E sábado, 4h16, eu tenho oito pessoas me assistindo. Ah, que da hora, velho. Beleza. Tudo bem? Vamos lá? Vamos seguir o barco, porque eu não sei ficar aqui enrolando vocês. Beleza? Mudei. Ó. Aqui, gente, deixa eu explicar o porquê eu fiz esse slide aqui pra vocês, tá bom? até pra ficar bem simples. Cara, é uma pergunta que geral coloca, sabe? É uma pergunta que geral coloca. Qual que é a diferença entre economia de mercado e economia planificada? Beleza? Por quê? Uma das principais diferenças entre os países capitalistas e os países socialistas é exatamente a forma como as suas economias são organizadas. Para tanto, a economia da União Soviética ela era organizada sobre a ideia da economia planificada enquanto países capitalistas se organizam, né? Vai dar hoje em economias de mercado. Vamos entender como que funciona. Vamos começar pela economia de mercado que é a economia capitalista. É a economia da procura, é a economia da lei, da oferta e da procura. Beleza? Eu acabei de ler aqui no slide e esqueci de terminar a frase. Mas eu termino com vocês, não tem problema não. Vamos lá. A economia de mercado. A economia de mercado se pauta pela produção de origem privada, beleza? Então, o Estado não interfere tanto, né? Não interfere tanto na economia de mercado. Quando eu falo o Estado não interfere tanto na economia de mercado, é porque nós temos também processos de regulamentação do Estado na economia de mercado. A gente pega, por exemplo, vou utilizar a ANEL. É um órgão regulador do Estado brasileiro para organizar as empresas privadas de telecomunicações. Tudo bem? ANEL não, ANATEL, né? Nossa senhora ANEL. Agência Nacional de Telecomunicações. Se pegar a ANATEL, ela é um instrumento do Estado que regula empresas privadas. Beleza? Mas está dentro do rolê da economia de mercado. Tudo bem? Isso aqui é bem importante. As empresas detêm a maior parcela dos mecanismos de produção. Beleza? Não, gente, eu vou colocar aqui agora para... O negócio aqui os mecanismos de... É ao vivo, né, gente? Então, ao vivo é assim mesmo. De produção. E aí, eu já ponho para apresentar de novo. Resolvido. Pronto. As empresas detêm a maior parcela dos mecanismos de produção. Tudo bem? Dentro da economia de mercado é onde a gente tem a ideia da lei de mercado, a lei da economia de mercado, a lei da procura, da oferta, da procura, enfim. Então, é assim que o sistema capitalista funciona. Durante o governo soviético, durante o governo de Stalin, a economia era a economia planificada. Amorecos, quando a gente fala economia planificada, nós estamos falando de uma economia que segue planos. o nome já fala planos. Inclusive, a União Soviética, ela tinha como pauta nesta organização o que nós chamamos de planos quinquenais. Planos que seguiam planos de 5 em 5 anos. Então, você cria um grande plano nesses 5 anos para executar frente à sua população, frente à sua política. Tudo bem? Toda a produção, enquanto a economia de mercado, a produção era de origem privada, na economia planificada, a produção de origem estatal. Então, o Estado não é que ele regulamenta e cria agências reguladoras. Não. O Estado é a economia. Tudo bem? A produção econômica é planejada por um órgão central do Estado. Então, o Estado, os burocratas do Estado, as pessoas do Estado, os indicados políticos do Estado que vão organizar toda a economia e todos os trabalhadores dentro da economia planificada são funcionários do Estado. Aí você deve ir falando Ué, mas na economia de mercado nós temos trabalhadores que são funcionários do Estado, né? São os funcionários públicos. Sim. Sim. Mas nós temos muitos que são da origem privada. Quando a gente pega a economia planificada, os trabalhadores, a classe proletária, ela é, sim, do Estado. Então, o Estado pega os recursos produzidos por eles e o Estado distribui. Perfeito? Aí a discussão se o Estado vai distribuir muito ou vai distribuir pouco é de quem está no Estado. Beleza? Mas dentro da ideia da economia planificada é isto. Tudo bem? E aí isso é importante. É neste modelo que a União Soviética se pautava sobre a economia planificada. A economia comum e utilizada hoje no mundo é a economia de mercado. Beleza? show de bola. Galera, vamos seguindo o rolê? Ó, é isso aí. A galera está mandando ver. Ó, eu fico olhando aqui e quase não tem comentário. Meu, não tem comentário porque vocês estão prestando atenção na alma ou porque, sei lá, vocês não querem comentar? Sei lá, comenta alguma coisa aí. É tão triste. Parece que eu estou sozinho. E não, e o pior é que eu nem estou vendo o YouTube, cara. Como está? Eu vou ver o YouTube aqui agora. Ver se a galera comenta, vai. Enquanto não comentar, eu não continuo. Aí o pessoal falou, ah, tudo bem, eu vou embora. Não sei o que você está fazendo aí, né? Olha lá, só foi eu dar bronca e a galera começa ir embora. Vamos lá, olha só. Não tem comentário mesmo. O pessoal me abandona. sozinho. Olha só. Mas tudo bem, tudo bem. Não vou guardar rancor, não. Não vou guardar rancor, não. Mas vamos lá, então, grandes mestres. Seguinte, então, seguindo o barco. Perfeito. Olha só. Aí, ó, pronto. Eu vou dar moral para quem me dá moral. Ana. Oi, Ana. Muito obrigado, Ana. Pronto, só isso, gente. É só isso. Só isso. Comentário, né? Para ajudar também, né? Ó, o professor está aqui construindo com vocês, discutindo um pouco, de maneira pausada, tranquilo, no passo do elefantinho, não é? Olha só. Ah, agora sim, ó. A galera já está chegando. Eu vou ensinar. O que acontece? Esse negócio de YouTube, Facebook aí, velho, só funciona quando vocês comentam, curte, compartilha, sabe? É assim que funciona. Ah, agora sim. Boa. Olha só. Oi. Bianca, obrigado. Obrigado mesmo que vocês estão aí. Eu fico muito feliz. Kaique, comenta aí. Boa. Isso aí. Ó, Stephanie. Oi, Stephanie. Tudo bem, Stephanie? Ah, Natália. Ótima, professor. Sou de Recife, sempre acompanho. Ou, por falar em Recife, que eu estive em Recife no passado. Cara, que terra boa, gente. Mas, que terra boa. Meu Deus. Não, fora que a comida é espetacular. Espetacular. Nossa, é, é, é. Ó, Márcio, boa tarde. Adriano, ou isso aí, obrigado, você é top. Olha aí, ó. Ó, a Ana, professor, estou aqui prestando atenção na aula, pois amo a Rússia. Então, tá bom. Beleza, vou entender isso aí. Tudo bem, galera, deixa eu só voltar aqui para dar uma sequência. Faz só uma pausinha para a gente tomar um café, né? Deixa eu voltar. Então, nós estávamos aqui, então, vamos lá. Nós estávamos discutindo os... Ah, beleza, Marcela, show de bola. Então, nós estávamos discutindo os tipos de economia que aconteciam, tá? E aí, a gente tem essa coisa aqui. Amores, aqui é algo muito importante, porque grandes ditadores na história, grandes ditadores na história, eles, é, por muitas vezes, a maior parte da população, nem sabia da sua postura ditatorial. Pois é, não sabia. Aí você pensa, como assim? Infelizmente, a maior parte da população, de governos ditatoriais, tais como a ditadura estalinista, vivia numa lógica bem miserável. Então, não tinha acesso à informação, não tinha nada, estava marginalizado, por muitas vezes, não vivia os conflitos sociais do espaço urbano. E por que eu falo isso? Quando você não tem informação, e você está isolado de tudo isso, você simplesmente olha para o ditador e fala, legal, é o meu governo, mas sem pensar que é ditador ou não. Só para vocês terem ideia, vou pegar o Stalin, vou pegar um outro caso mega conhecido, também que, meu Deus, você pega o nazismo. Muitos, muitas pessoas na Alemanha nazista, pessoas simples, não sabiam, por exemplo, do holocausto. Não sabiam. Eles só vieram descobrir, depois, os horrores do holocausto, quando termina a guerra. Aqui no Brasil, a gente teve um cabra também, principalmente durante o Estado Novo, que, a população também não sabia das perseguições que eles faziam, que era o Getúlio Vargas. Beleza? Então, isso é muito importante a gente pensar. E como que se mantém isso? Como que se mantém? Simples. Primeiro passo. Se você quer manter um governo ditatorial, você tem que fortalecer a sua autoridade. Você tem várias maneiras de fortalecer a autoridade. Uma maneira é dando porrada, porrada, prendendo, deportando, matando, assassinando, que, inclusive, esses ditadores faziam. só que se você só manter nesta maneira do medo da autoridade, você esvazia a sua população. E a outra maneira é promovendo propaganda. Fortalecendo a autoridade por meio de uma imagem angelical, sabe? Por exemplo, aí eu trouxe essa propaganda de Stalin. se tu pega essa propaganda de Stalin, você não sabe nada da história. Você é uma pessoa, você tá na União Soviética, sabe? Você tá na União Soviética, você olha isso, pô, velho, você vai falar, eu quero esse governo pra mim. Porque quando você olha, cara, o seu líder tem muitos símbolos. Eu peguei essa propaganda porque ela é muito simbólica. É o líder segurando o futuro da nação, sabe? Uma criança. Isso é muito interessante. Tá um líder segurando o futuro da nação. Você não tem informação, você acredita nisso. Você acredita nisso. Aliás, a manutenção de governos ditatoriais sempre se dá pela imagem. Como a população nesse contexto não tinha acesso, embora a educação viera a melhorar bastante, o processo de melhora da educação da União Soviética foi um processo, não é que aconteceu de uma hora pra outra. Você sabe que educação não é assim. A galera acreditava. E com isso, Stalin conseguiu aumentar o controle burocrático e principalmente o controle policial. Beleza? Quando a gente põe aumento o controle burocrático é cada vez mais o Estado controlando a vida das pessoas. E olha, quando a gente põe controle burocrático, o governo, os políticos da União Soviética enriqueceram muito, muito, muito. E o policial. só pra gente pensar o que Stalin fez. A princípio, olha só, a princípio, quando Lenin ainda era vivo, ele era secretário-geral do Partido Comunista. Depois, em 1924, quando ele assume o rolê da União Soviética e começa a aplicar a ditadura, ele vira presidente do soviete e dos comissários do povo. Lembrando que os soviéticos são os trabalhadores, o movimento, União Soviética. E depois, ele vira o marechal da União Soviética. E isso, ele sempre se colocando como grande liderança. Mas como ele conseguia fazer isso? Porque tinha um forte culto a Estado, uma forte campanha publicitária, uma máquina fazendo isso. Gente, pega os ditadores, mais uma vez, pouco importando o alinhamento político deles, mas os ditadores se promoviam por meio de culto à propaganda. Vamos lá. Hitler. Gente, por que a juventude hitlerista seguia Hitler? Foi uma propaganda forte. Mao Tse Tung utilizava a propaganda. Stalin utilizou a propaganda. Getúlio Vargas aqui no Brasil utilizou a propaganda. Propaganda é literalmente a alma do negócio. Infelizmente, um negócio triste, tal como é a ditadura. Beleza? E aí, olha as frases que rolavam durante o governo de Estado. Então, olha isso aqui. O maior gênio da história. O maior cientista do mundo. O amigo e mestre de todos os trabalhadores. Genial estrategista militar. E aí, ó, esse lance do genial estrategista militar ganhou muita força, principalmente depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Como vocês bem sabem, o Exército Vermelho entrando nas portas de Berlim fez com que Hitler viesse a se matar no seu bunker. Nós sabemos que um dos contextos para o início do fim da Segunda Guerra Mundial foi o avanço das tropas do Exército Vermelho comandadas por Stalin. Então, isso, a propaganda soviética, os burocratas governamentais pegaram e falaram caraca, moleque, vamos trazer isso para um contexto e vamos promover a discussão. Você é um genial estrategista militar. E, gente, ao longo da história você receber esse lance de estrategista militar é maravilhoso. Tanto que eu tenho aqui um pequeno texto e eu vou ler para vocês aqui que é bem importante. É um texto de um livro que chama Memórias Perfeito de Ilin Ereburgo. Então, Memórias de Ilin Ereburgo. Eu vou colocar aqui o nome do... Vou comentar e aí eu jogo porque aí fica legal. Beleza? Então, o livro me chama Memórias. Por exemplo, a R... A Ana gosta de literatura russa. Então, está aqui, procura esse livro, Ana, que tu vai curtir. Memórias. Vou fazer bonitinho para vocês que aí vocês anotam. Memórias de Ilia Ilia e Eremburg. Show? Vou colocar aqui nos comentários. Está aqui. Beleza? Vou ler um trechinho para vocês observarem esse culto à personalidade de Stalin. A divinização de Stalin não ocorreu do dia para a noite. Não foi uma explosão de sentimento popular. Stalin organizou-a por longo tempo e de maneira regularmente planejada. Por sua ordem, compunha-se uma história legendária na qual ele tinha um papel que não correspondia à realidade. Os pintores faziam telas enormes, tal como essa que eu estou mostrando para vocês, dedicadas às vésperas da Revolução, a outubro, aos primeiros anos da República Soviética. E em cada um desses quadros, Stalin aparecia ao lado de Lenin. Nos jornais, caluniavam-se se os demais bolcheviques, que em vida de Lenin foram os auxiliares mais chegados. Então, esse culto a Stalin, amores, não é um processo que ocorre de uma hora para outra. Beleza? Anda, se lê literatura russa, com certeza você lê Dostoyevsky, né? Lê, com certeza, com certeza você lê. Beleza? Amores, tudo bem? Então, olha essa manutenção. Mas, nós vamos chegar em 1953. E em 1953, o que vai acontecer? Vou mudar aqui. Mudei. Stalin vai morrer. depois de 29 anos de poder, depois de 29 anos de poder, Stalin mora. Ele vai morrer em 1953, ele tem um derrame cerebral, e aí você vai ter um outro governo, Nikita Khrushchev. É! Beleza? Então, nós estamos agora no terceiro governo da União Soviética. Perfeito? Então, primeiro governo Lenin, segundo governo Stalin, e agora a gente está no terceiro governo, Nikita Khrushchev. Era Khrushchev de 53 a 64, beleza? Ele fica pouco tempo. Primeiro ponto, Khrushchev, assim que ele entra, assim que ele entra, ele abre com o discurso da liberalização política. Por que, querendo ou não, Stalin estava numa lógica bem ditatorial, toda fechada, a União Soviética num contexto extremamente insano. E aí, não estou aqui falando que o Khrushchev era bonzinho não, tá bom? Só deixar bem claro para vocês. E aí ele abre uma liberalização política. Tanto que, três anos depois, no vigésimo congresso do Partido Comunista da União Soviética, que, inclusive, está aqui, por isso que eu gosto de vocês. O Márcio, Márcio, deixa eu até falar, não sei se o Márcio ainda está aí. O Márcio já tinha colocado isso, aí eu olhei e falei, ah, ele está, ele já está lá, avança, beleza? Como o partido avaliou seu governo como um grande, como um partido, como um assassino. É isso, Márcio, beleza? Então, trazendo essa moral aí, porque o Márcio, ele trouxe o Partido Comunista da União Soviética. Beleza? Beleza, Márcio? Por isso que eu não respondi isso antes. Mas o que acontece? No congresso do Partido Comunista da União Soviética, Khrushchev, ele vai levar, ele vai denunciar todos os crimes de Stalin. Vai denunciar, vai começar a falar as mortes de Stalin, as perseguições de Stalin, e se joga. Só que ele, esse jogar que Khrushchev faz, com esse contexto de liberalização, ele não joga apenas para a União Soviética, ele joga para o mundo. o mundo passa a ter acesso a tudo que Stalin fez durante o seu governo. Inclusive, ele fala das campanhas de culto à personalidade de Stalin, que as propagandas eram fakes, que a ideia era para iludir a população, para ninguém ficar sabendo do que ele fazia. Beleza. E as denúncias de Nikita Khrushchev, e essa figura aí, cara, vai repercutir mundialmente, mundialmente, e, cara, muitos líderes socialistas do mundo ficam assim, ficam de cara, falam, meu, é sério que tudo isso está acontecendo? E aí, como tudo isso começa a acontecer, aí, velho, olha que interessante, muitos governos começam a romper com a União Soviética. Começa a romper. Opa, deixa eu tirar aqui, aí que a gente já, beleza. Começa a romper. Nossa, meu olho coçou, gente, ao vivo é complicado, você tem que ficar assim. Então, muitos governos, enfim, com os ideais socialistas, que não sabiam de tudo que o Stalin fazia, pois era um ambiente extremamente fechado, ditatorial, começa a romper. O mundo fica de cara, ou seja, é sempre como eu falo, o Khrushchev, ele jogou, não vou falar, porque a gente está ao vivo, mas jogou aquilo no ventilador. Ele falou, mundo, olha o seguinte, vocês estão achando o quê? Vem cá, e ele fala isso no Congresso do Partido Comunista. Ele começa a jogar, porque ele tinha esse contexto de liberalização. Tanto que ele condena, como está aqui, no terceiro ponto, opa, deixa eu vir aqui para ficar bonitinho, ele condena a ditadura estalinista. Beleza? Ele condena, então ele abriu espaço para a liberalização política. Ó, só que assim, a história do Anão Silvestre é a coisa mais louca do mundo. Por quê? Ele abre espaço, só que eu coloquei entre parênteses, amorecos, porque o Muro de Berlim, por exemplo, fora construído no governo de Cuxé. Como que você abre um discurso de liberalização política, mas os espaços satélites, os países satélites permitem que você tenha uma construção, cortina de ferro, você tem uma construção do Muro que separa Berlim, porque muitos soviéticos estavam fugindo da União Soviética e indo para a Europa Ocidental. Então, por isso, ele abre, mas não abrindo, manja? Por isso que é importante. Cargo política, amores, discussões políticas. Então, o primeiro ponto que o Chefe vai fazer e é isso que eu quero que vocês não dão, o rompimento de muitos países às crenças soviéticas e a adoção de novas posturas. Aqui é nesse contexto, por exemplo, que a China vai tomar um outro caminho. Embora a China nunca fora da União Soviética, até então, Mao Tse Tung e Stalin aos trancos e barrancos tinham diálogo. Quando Khrushchev começa com esse discurso de abertura abertura entre aspas da União Soviética, a própria China toma um outro lado. Tanto a gente sabe que vai tomar um outro lado que depois, anos mais tarde, estoura, dentro desse contexto histórico, nem anos mais tarde, estoura a revolução cultural de Mao Tse Tung na China, o que fecha mais ainda. Beleza? Ó, o Márcio, Márcio, calma, o Márcio, ele já tá me dando spoiler da frente, eu vou chegar lá. Tudo bem, Márcio? Mas, obrigado por você ter colocado isso aí. E isso é muito importante, vou ter que colocar aqui, pra galera que vai, até o fim da aula eu respondo isso aqui, ó. Alguma correlação de Khrushchev e Gorbachev? Eu só vou falar sim. Beleza? Sim. Mas segura aí, Márcio, que senão a gente vai. Então, esse é o primeiro ponto de Khrushchev. E aí, ah, eu acho interessante que você pega Khrushchev, ele vem com esse discurso de abertura política da União Soviética, ele denuncia tudo, mas ele toma atitudes bem sérias no contexto de Guerra Fria. Basta analisar, gente, a crise dos mísseis que ocorreu em Cuba. Foi durante o governo de Khrushchev. Vocês lembram desse período onde quase a União Soviética e os Estados Unidos de fato entraram em conflito? Ele, Khrushchev, colocou mísseis no território cubano apontados para os Estados Unidos, lindos. Pois é, os Estados Unidos colocou bombardeios também próximo ali a Cuba. Se esses mísseis tivessem sido disparados, cara, já era. Terceira Guerra Mundial seria rapidinho. Então, quando a gente põe o Khrushchev abriu, a gente tem que ver assim, abriu para qual contexto? Ele não abriu a política para as relações dos burocratas soviéticos saírem do poder, mas ele abriu para um contexto mais econômico. E ele tem uma frase muito famosa, aqui são Khrushchev e Kennedy conversando, tentando acalmar os ânimos da crise dos mísseis em Viena. Beleza? Khrushchev, o senhor aqui, e Kennedy. Olha só que interessante. Ele diz o seguinte, é no governo de Khrushchev que ele vai falar que é necessário uma coexistência pacífica. Quando você olha isso daqui, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Fica, caraca, mano, coexistência pacífica. Então, capitalista, Estados Unidos e União Soviética, não vamos entrar em atrito. Cara, não importa se você é direita, não importa se você é esquerda, se você é centro, se você é situação, se você é oposição, se você é socialista, se você é capitalista. Você pode ter qualquer ideologia, mas é necessário ter uma coexistência pacífica. E aí ele lança essa frase aqui. Olha só, é uma frase que marca essa desestalinização. Eu falo devagar porque é uma frase complicada. Essa dê às vezes essa ideia da União Soviética saindo um pouco dos contextos que Stalin havia posto. Depois é o seguinte, só a paz pode garantir nossas diferenças, pois, no caso de uma guerra nuclear, haja visto toda a corrida armamentista que a União Soviética e os Estados Unidos vinha dentro desse contexto, as cinzas do comunismo e do capitalismo serão totalmente diferenciadas. ou é forte essa frase, vai? Porque quando ele aponta isso, ele fala, cara, a gente está caminhando para um mundo que na hora que a União Soviética ou o lado comunista ou o lado socialista jogar suas bombas nucleares, ao mesmo tempo, o lado capitalista também vai jogar suas bombas nucleares. E o planeta Terra é um só. A bomba nuclear vai subir e vai cair. Na hora que cair e tudo virar cinza, você não vai saber quem é quem. Então, velho, acalma. E essa fotografia, gente, séria, ela é uma fotografia muito importante para as relações diplomáticas do século XX. Porque aqui você tem os Estados Unidos e a União Soviética num contexto de corrida armamentista, num contexto de corrida espacial, tentando negociar a paz. Beleza? Então, isso é muito, muito, muito importante. Beleza? Tudo bem, galera? Então, é aqui que a gente começa a analisar. Ó, aí, a Stephanie jogou uma colocação bem interessante. Você acha que quando o Khrushchev condenou o governo de Stalin, foi o gatilho para acontecer o golpe militar aqui no Brasil? Ó, a gente está falando num contexto de década de 60. E, é muito difícil, Stephanie, você falar que sim. Porque quando a gente começa a pegar o contexto do golpe militar de 64 aqui no Brasil, a gente tem uma aproximação naquele momento muito mais do, de João Goulart, dos ideais que aconteciam em Cuba e na China do que do que acontecia na União Soviética. Entretanto, como a China tecnicamente continuou sobre a ideia autoritária herdada de Stalin, pode sim ser um dos contextos que fala, meu Deus, se eles assumirem o poder, eles vão fazer o que estão fazendo na União Soviética. a gente sabe que tudo são vontades políticas. Mas, ó, boa provocação, Stephanie, show de bola. Galera, é muito interessante quantas relações a gente começa a fazer com isso tudo. Beleza? Por isso que eu falei no começo da aula, grandes mestres, a gente fala de Guerra Fria, a gente fala de União Soviética, mas normalmente a gente fala lá ali do contexto pré-Revolução Russo, depois do final, mas a gente não discute os meandros de tudo isso daí. Tudo bem? Vamos continuar, amores? Bom, até pra eu também ir respirando, colocando as ideias aqui no lugar, antes de passar pro próximo colê, vamos fazendo comentários pra gente dar uma esfriada, é como se fosse uma sala de aula. Sabe a sala de aula quando o professor tá no pancadão, aí ele dá uma, ou, joga lá uma, pra trocar uma ideia um pouco? Vamos fazer isso agora, só pra respirar um pouco, amores? Sério? Ajuda aí, ajuda eu a ajudar vocês, dá um oi, dá um salve, joga uma pergunta igual a Stephanie fez. Marcio, já já eu respondo a sua, a relação, enfim, eu tô chegando. Vamos lá, nós temos 11 pessoas, 11, velho, eu fiquei imaginando, meu Deus, velho, tem umas lives aí que é só besteira, e a galera bomba, mano, bomba. Ah, mas é, enfim, né, galera, é aquilo. É, vamos lá, comentar, ó, ninguém comenta nada, Marcio, essa paz entre União Soviética e Estados Unidos é dominada, equilíbrio do terror. É isso mesmo, Marcio, boa, equilíbrio do terror. É, é a coexistência pacífica, boa, Marcio, ó, aqui, ó, é isso aí. Cara, louco isso, né, velho, equilíbrio do terror. Beleza, Stephanie, obrigado. Ó, gente, sério, posso falar? Ô, esse negócio me dá mega gás, ó, sério, me dá mega gás. Uh, a aula está sendo incrível, sério, professor se contenta com pouco, velho, tem cara que se contenta com grana, dinheiro, dinheiro é bom pra caramba, né, velho, mas é só professor, tá tudo certo. Mas, quando coloca isso aí, cara, dá um puta gás, sabe? Embora eu tenha 11 pessoas me assistindo, né, é 11 porque tá no Face também. Eu sei que são 11 pessoas que tá ali, ó, junto comigo, num conteúdo pancadão. E é isso aí, lembrando, lindos que toda essa apresentação que eu estou utilizando, é, eu coloquei no grupo do Telegram, beleza? No grupo do Telegram do Gabarita Jão. Tá bom? Vamos lá? Vamos continuar? É, curte, né, curte, comenta, compartilha, e beleza, que nós estamos indo aí pra uma hora já de aula. E eu tô aqui também, eu ainda tô tomando um ar, beleza? Tudo bem, amores? Posso continuar? Vamos lá, então a gente chegou aqui pra Khrushchev. Então, Khrushchev, quando coloca Nikita Khrushchev, na verdade, gente, é, se você pegar o nome dele mesmo, lá em russo, é, é uma, nossa senhora, velho, não é nem assim que escreve, é uma complicação, loucura. Beleza? Vamos continuar aqui. Mudando? Vamos, Rodrigo, muda. Aê! Aí, agora a gente, é assim, galera, se eu for discutir, eu peguei só os apontamentos. Depois de Khrushchev, nós vamos ter mais três governos, tá bom? Mais três governos. E, o ideal seria discutir governo por governo, só que aí, cara, a gente não, como que eu posso falar? Se eu for discutir governo por governo, velho, a gente sai aqui só amanhã, e aí eu tô cansado, né, velho? Não dá. Esse processo, e agora a gente vai falar de, é, Bredneve, né, ou Bredneve, agora, gente, o russo é complicado, de Bredneve a Gorbachev, Mikhail Gorbachev. Então, o que que acontece? Entre Nikita Khrushchev, até já pensando no que o Márcio apontou, entre Nikita Khrushchev e Mikhail Gorbachev, nós tivemos três governos, e esses governos aumentou, eles aumentaram o controle ditatorial do Partido Comunista. Calma. Aí você fala, meu, mas peraí, Khrushchev veio com uma ideia de desestalinização. Gente, entre aspas, fica claro? Quando eu, eu falo em desestalinização, tudo bem? Fica claro? Hã? Beleza? Então, essa ideia da tirada da centralidade política de Stalin. Tudo bem? Beleza? Gente, eu vou dar moral aqui. É sério. Eu vou dar moral. Rapidão, ó, vocês vão brigar aqui? Contar um segredo pra vocês. Eu, trabalho, gente, eu sou professor do Ensino Fundamental 1, na TV Educação. e eu tenho alunos do primeiro, do segundo e do terceiro ano do Fundamental 1. E aí, olha que legal isso daqui. O Biel. Eu faço aula do terceiro ano com esse professor. Ô, Biel, você tá bem? Você tá bem? Biel, esse conteúdo é muito complicado. Vocês ainda estão no terceiro ano. Quando vocês chegarem lá no Ensino Médio, já for bem grande, aí vocês vão entender. Gente, desculpa, tá bom? Tá bom, gente? Eu só... É porque eu tenho que dar moral. Porque tem uma galera que me conhece, mas, gente, eu sou multitarefas, então eu também dou aula pros pequenos. E eu tenho que dar essa moral. Beleza, Biel? Coloquei a sua mensagem na tela, viu? Tudo bem? Beleza? Aê, Biel. Muito bem. Amores, tinha que dar essa moral. E aí, olha como é muito importante, grandes mestres. O Nikita Khrushchev, ele começa esse processo de PCU da abertura política. PCU, namores. Porque se ele realmente tivesse a ideia da abertura política bem grande, você não teria a crise dos mísseis, você não teria um aumento da corrida armamentista, você não teria o aumento da corrida espacial. Então, foi mais pra quebrar as relações da União Soviética do que necessariamente ter uma ideia de abertura. Tudo bem? E aí nós vamos ter três governos na sequência. Olha como é muito interessante. A desestalinização que fora promovida pelo governo de Khrushchev, ela não foi, não foi, gente, suficiente, isso é importante você tomar uma nota, não foi suficiente pra romper a rigidez do comunismo autoritário. Não foi. Não foi. Tanto que esses três governos, que inclusive é na sequência das fotos, tá, amores? Bredinevi, Andropov e Tchernichenko, os três, os três mantiveram um forte controle estatal no Partido Comunista. Um forte. Um forte. Então é mais ou menos assim. Sai pro chefe com esse discurso da coexistência pacífica, do equilíbrio do terror, como apontaram, do equilíbrio do terror e entra essa sequência. Bredinevi de 6482, Andropov de 82 a 84, e Tchernichenko de 84 a 85. Repara, que eram governos, tudo, muito pontuados. E qual é a principal pauta disso daí? Eles começaram, eles trouxeram de volta o forte controle ditatorial do Partido Comunista. Amores, vocês estão começando a ver como transitou? Então você vem com o Stalin, forte controle ditatorial, aí vem Nikita Khrushchev, tenta abrir a União Soviética, e aí você vem uma sequência de burocratas do Partido Comunista, e aumenta mais ainda o controle ditatorial. E neste período, que vai de 64 a 85, gente, é muito louca as datas, né? Neste período, que vai de 64 a 85. Que data, lembrem vocês, coloquem no comentário, 1964 a 1985. Que data? Para para pensar um pouquinho, tá bom? Não vou colocar não, mas vocês colocam no comentário aí, para ajudar essa daí. reflita um pouco. Então, neste período, que vai de 64 a 85, há um aumento da falta de liberdade, há uma estagnação econômica absurda na União Soviética. Ah, é importante, grandes mestres, que esse discurso da estagnação econômica da União Soviética, por muitas vezes, a gente caminha numa análise muito errada. O que a gente fala? Ah, a estagnação econômica da União Soviética aconteceu desde sempre. Desde que virou União Soviética, economicamente, ela nunca cresceu. Amores? Não. Não. Basta você analisar aqui, como um país que vai protagonizar, por exemplo, uma corrida espacial, do lado da outra potência, da grande potência capitalista, não tem um crescimento econômico. A estagnação econômica da União Soviética, dado este afastamento de muitos países, socialistas pós-Khrushchev, abrir o jogo, que começa essa estagnação econômica. como há uma forte centralização das políticas ditatoriais, eles passam a investir muito mais em estrutura bélica nesse contexto, a partir da década de 60, do que em outros campos econômicos. o que vai gerar uma estagnação econômica. E aí vai ocorrer um declínio da produção industrial, e claro, amores, claro, forte burocracia, o que que leva? Uma corrupção administrativa. Simples, simples, amores. Pensem comigo. Quando você pensa em corrupção administrativa, por que você traz essa relação? Você tem todo o seu poder, os cargos burocratas, a população não tem acesso ao que está acontecendo, você não divulga o que está acontecendo, e aí você tem corrupção, acúmulo de riqueza. Eu acho até interessante, quando muitas pessoas viram e falam, é, na ditadura, no Brasil, não tinha corrupção. Não, não é que não tinha corrupção, é que você não ficava sabendo. É a mesma coisa, a corrupção burocrata da ditadura, principalmente de Bredneve e a Tchernitien, era muito efetiva, inclusive, segue esses três aí. Tudo bem? Beleza? Ditadura militar. Boa. Ah, Natália, a Natália está me dando bronca, hein? Olha só, Natália. Regime militar? Ditadura militar. Obrigado. Ô, Natália, deixa eu explicar porquê. É uma discussão, é tão louca, cara, que aí às vezes escapa, mas ditadura militar. Beleza? Nossa, ditadura. Vamos, vamos, vamos seguir o rolê? Posso seguir? Tudo bem? Vamos lá. agora eu vou... Beleza. Se o Márcio te... Se o Márcio está aí, ele já vai começar a falar, opa, apareceu. Lembra, Márcio, que você tinha comentado de Gurbachev? Está aí, amores. O professor... Deixa eu pegar essa daqui, ó. Ó, ó. O Márcio, o Márcio, ele me complica, velho. O professor poderia comentar sobre a entrada dos Estados Unidos em 70 na terceira revolução industrial, deixando os soviéticos para trás. É, ó, mas agora, olha só, Márcio, eu não vou entrar agora, porque senão daria mais pano para a manga. Mas eu vou só voltar o slide, porque as coisas agora fazem sentido para você quando você pega a terceira revolução industrial, principalmente com esses três governos, Márcio. Beleza? O grande problema foi o... Não falo que foi problema, o que Khrushchev fez a falar para o mundo o que o Stalin fazia não foi problema, claro que não. Né, gente? O cara era um assassino. Mas, para as relações econômicas, acabou. E aí sim, vai rolar essa estagnação. Beleza? Vamos lá. Chegamos aí. Galera, só voltar aqui pela sequência. Opa, não, 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 não. Volta aqui. Aê, só pela sequência. Então, o último governo, o Chernysh, sai do rolê. E a gente chega com o Gorbachev. Vamos lá. Amores, em 1985, Mikhail Gorbachev. Aí, Mikhail, Mikael, Michael, tem gente. Enfim, Gorbachev. Pronto, a gente não tem erro. Gorbachev, ele vai se tornar, assim, um dos principais dirigentes da União Soviética. E aí, gente, ele pega a União Soviética numa situação muito, muito complicada. Para você ter ideia, quando o Gorbachev assume o rolê, você tem fila, filas e mais filas na frente do supermercado, para tentar pegar comida, porque a produção alimentar da União Soviética estava capim. Era mais ou menos assim, a União Soviética estava vivendo aquilo que ela vivera no fim do século XIX com o governo kizarista. Olha como é muito louco. Olha como é muito louco essa história. E aí, ele tentou, dentro desse discurso, esse cabra que está aí na imagem, tentou administrar a construção de uma política que seria uma política mais livre, de uma economia mais moderna. Só que para você, dentro desse contexto, levar uma ideia de uma política mais livre e de uma economia mais moderna, você ia alfinetar quem? Os grandes burocratas do Estado. Você ia alfinetar exatamente aqueles que não queriam esta política mais moderna. Você ia alfinetar exatamente aqueles que sempre viveram com essa centralidade do governo soviético. E aí, estava o grande problema. Entretanto, e aí vocês já sabem, porque vocês sempre estudam isso, o fim da União Soviética, o processo final da Guerra Fria, está muito ligada nas duas reformas. Tanto a Glasnop quanto a Perestroita. Então, Gorbachev, ele traz essas duas campanhas. A primeira é a liberalização política, que é a Glasnop. então vamos começar a ter relações com outros espaços, vamos quebrar os nossos muros que construímos em relação a outros espaços, inclusive, vamos nos aproximar da Europa Ocidental. Beleza? Vamos aproximar da Europa Ocidental. Então, tanto a Glasnop quanto a Perestroita. E aí, o que eu faço para vocês? Eu trago aqui a explicação das duas para ficar mais fácil. Glasnop e Perestroita. Tanto que esses dois programas, embora não eram a ideia de Gorbachev, não eram a ideia de terminar com a União Soviética. Gorbachev não queria, pelo contrário, ele queria recuperar a União Soviética. Só que o tiro saiu pela culatra. Glasnop, palavra russa, que significa transparência, consistia basicamente numa abertura democrática, por meio da qual setores da população soviética passaram a ter maior liberdade de expressão em relação aos problemas de ordem econômica, cultural e política do país. Muitos escritores começaram, se apresentaram dentro desse contexto aí. Gostoiévski, igual a Ana mesmo colocou, foi um deles, e a galera, na verdade, começou, os livros, a literatura começou a aparecer, a expressão cultural começou a aparecer, a expressão econômica começou a aparecer, só que significa transparência. Inclusive, muitos da população russa passaram a ter, olha que interessante, passaram a ter acesso aos problemas de ordem política, às corrupções que o Estado soviético tivera em todos esses anos. Aí a população começou a falar, cara, eu estou passando fome, estou vendo isso, por isso que na cabeça da população começou a passar, nós estamos vivendo de novo, de novo, o higiene kizarista. Vocês viram que loucura isso? E a perestroika, palavra russa que significa reconstrução, foi usada para designar um conjunto de reformas políticas e econômicas. Na verdade, a perestroika é um início de abertura econômica para muitas indústrias, aí que está, muitas indústrias da Europa Ocidental se instalaram na União Soviética. E conforme elas se instalaram na União Soviética, sabe o que aconteceu? Muitas indústrias soviéticas começaram a ganhar falência, porque se abriu a concorrência, se abriu a economia para o livre mercado. E as indústrias não estavam prontas para receber isso. Então imagina um monte de indústrias chegando, a concorrência começou a acontecer e aí já era. Beleza? Galera, e aí? Vamos lá fazer os comentários antes de continuar que a gente está terminando a aula. Vamos lá, dúvidas? Não é possível que vocês não estão com dúvidas. Não é possível. Olha só. Vamos lá, gente. Ah, eu estou aqui esperando, velho. Vamos lá. Dúvidas? Não tem dúvidas. Eu começo a falar em dúvida, a galera vai indo embora. Beleza? Gente, vocês têm que me dar um help aí, né? Vamos lá, gente. Mas enfim. Vamos continuar porque a galera que está cansada. Aí a gente chega no fim da União Soviética. Tudo bem? Amores, quando eu falo fim da União Soviética, não é... Ó, mais uma vez. Gorbachev queria o fim da União Soviética. Não. O fim da União Soviética foi uma infelicidade de dois programas que ele pôs. Então, no decorrer das transformações que Gorbachev vinha colocando, Gorbachev, ele viu-se no meio de um conflito. Uma situação muito complicada que vai acabar até por derrubar ele. Que vai ver um conflito entre os ultra-reformistas. Ultra. Gente, na União Soviética tudo era extremo. Então, a galera que queria sim que a glasmoia perestroika vire um mantra e que a União Soviética faça isso. Reforma, reforma, reforma. Vamos dar um jeito. Vamos abrir a economia. Vamos abrir a sociedade. Vamos abrir a política. Vamos trazer indústrias da Europa ocidental. A gente já está numa outra vai versus os autoritários. Então, Gorbachev, ele estava assim. Ele era do governo, mas ele brigava com quem queria a reforma e quem queria a manutenção do antigo modelo soviético. Só que isso aconteceu no alto escalão do governo. No alto escalão do governo. Porque, assim, de um lado, tinha a reação conservadora dos comunistas autoritários. Autoritários. que se opunham, naturalmente, ao avanço democrático proposto pela glasmoia, proposto pela perestroika. E, do outro lado, olha que loucura, olha que disputa. Tinha os ultrarreformistas que eram ansiosos por rápidas e profundas mudanças. Tanto que, em 1991, Gorbachev, ele vai ser deposto pelos comunistas autoritários. Então, ele é deposto. Mas, aí, três dias depois, ele acaba voltando ao governo. Tava já uma zona o governo, sabe? E o fracasso do golpe dos autoritários que queriam tirar Gorbachev a qualquer custo. Tira esse cara! Meu Deus! Ele tá entretando tudo! Foi devido à grande resistência dos reformistas e liberais. Muitos liberais, eles eram apoiados por Boris Yeltsin. Ah! Boris Yeltsin já era o presidente da Federação Russa. que, inclusive, quando a União Soviética chegar ao fim, Boris Yeltsin assume todo esse rolê. O... Boris Yeltsin esqueci agora. O cachaceiro... Não é cachaceiro lá, porque é vodka, né? Mas, galera, zoa bastante ele. E aí, gente, com todos esses movimentos, o movimento das organizações políticas por autonomia e poder nas repúblicas soviéticas se acelerou. Lembrando, gente, que esses países satélites também viviam todos esses conflitos, toda a glasnó, toda a feria histórica que a União Soviética estava levando, até que nós vamos ter o fim da União Soviética em 1991. Né? Então, o próprio Gorbachev, ele percebe a perda do poder, ele percebe o fim da União Soviética, ele vai renunciar. Aí, ele renuncia numa data muito simbólica, ele renuncia no Natal. É. Ele renuncia no dia 25 de dezembro de 91. E, depois de 69 anos, 69 anos, velho, o poderoso Império Soviético, que foi um poderoso Império que protagonizou toda a história do século XX, chega ao final. E aí, chegando ao final, já nesse contexto, surge a Comunidade dos Estados Independentes, o surgimento da CEI, que é uma organização das antigas repúblicas socialistas soviéticas para tentar se recolocar numa disputa econômica e política. É claro que a gente está falando de 1991 para cá. E hoje, quando você pega, por exemplo, o leste europeu, o leste europeu assiste às heranças deixadas por essa transição de governo soviético. Beleza, galera? Que história louca, gente. 69 anos que conseguiu seguir a todos os pontos. E para a gente fechar a aula com chave de ouro, olha o que eu trouxe. Ah, moleque! Uma questão. Uma, sabe, gente? Uma questão. Questão da Fulvestre. Show de bola? E aí eu vou ampliar ali na tela para a gente ler bonitinho, beleza? Quem chegar a resposta já vai colocando nos comentários. Vamos lá. A morte da União Soviética foi a maior catástrofe geopolítica do século... No que se refere aos russos. Ela se tornou uma verdadeira tragédia. Aí, ó, Vladimir Putin em 2005. Ah, deixa eu só comentar. Quando ele põe isso daqui, deixa eu ver se eu tenho o negócio que faz as anotações aqui, ó. Peraí. Peraí, amores. Tô pegando uma caneta para ficar bonito para vocês, tá bom? Aí, ó. Quando ele coloca... Ó, deu certo? Deu certo. Quando ele coloca que isso foi a maior catástrofe geopolítica, é porque muitas indústrias que eram do Estado Soviético... Deixa eu colocar o meu gostinho aqui. Muitas indústrias que eram do Estado Soviético faliram. Quando houve a abertura econômica da União Soviética, muitas indústrias faliram. E aí você aumentou o desemprego absurdo. Tanto que o surgimento do Estado Russo pós-União Soviética começa com essa comprovação à louca. Beleza? Vamos voltar para a questão. No que se refere aos russos, ela se tornou uma verdadeira tragédia. Para mim, o maior evento do século XX foi o colapso da União Soviética, que completou o processo de emancipação das nações, chanceler da Polônia. Então, aqui nós temos Vladimir Putin, perfeito? Lembrando que Vladimir Putin tem as heranças da burocracia soviética, tudo bem? E Adam Rodolfo, chanceler da Polônia, que era um país satélite, que estava sobre o julgo soviético. Olha que interessante. Então, a gente tem um discurso que é contrário ao fim da União Soviética e um discurso que é a favor da União Soviética. Beleza? As duas declarações coincidem a partir de pontos de vistas opostos, a partir de pontos de vistas opostos. Conseguiram entender aqui, amores, porque são opostos? Então, aqui, contrário e aqui, favorável. Sobre a importância do desaparecimento da União Soviética. A A é a verdadeira. Eu não gosto quando a primeira alternativa já logo é a correta. Mas, vamos lá, coincidem. Elas, ambas, deixa eu voltar aqui e colocar minha telinha. Eu adoro esse programa, consigo ficar usando ele de tudo que é jeito. Ah, agora, só foi eu falar, não estou conseguindo. Então, olha só, ambas, ambas falam, ambas comentam, vamos lá, colocar aqui, aí, Rodrigo, mais fácil, ó, melhor. Ambas comentam sobre o fim da União Soviética, entretanto, com situações bem diferentes. Primeiro, o discurso de Vladimir Putin, você consegue perceber que ele foi contrário ao fim da União Soviética, lembrando que Putin, ele tem as suas heranças na burocracia soviética, e Rothfuss, querendo ou não, ele diz o quanto foi importante o fim da União Soviética. Mas vamos ver porque as outras estão erradas, né? Final Fulvestre, a gente tem que ler uma por uma. Revelam-se que a Polônia, ao contrário da Rússia e dos demais ex-países do Pacto de Varsóvia, beneficiou-se com o fim da União Soviética. Gente, em momento algum, o discurso está falando que a Polônia beneficiou-se com o fim da União Soviética. Pelo contrário, os países do Leste Europeu tiveram que se reinventar principalmente com a consolidação da comunidade dos Estados Independentes, que hoje é um outro contexto de bloco econômico dentro da Europa. Beleza? E dos demais países do Pacto de Varsóvia. Como vocês sabem, o Pacto de Varsóvia era a união militar dos países que estavam a leste no mundo, enquanto os países que estavam do lado capitalista, eles estavam sobre o jogo da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Beleza? Aliás, o Pacto de Varsóvia só foi criado porque a OTAN foi criado primeiro. C. Mostra ainda ser cedo para afirmar que o desaparecimento da União Soviética não foi historicamente importante. Não, para. Gente, para. É uma nova reorganização. Você virá com uma resposta e deve falar que o fim da União Soviética não tem importância. Não, não dá. D. Considerem que o fim da União Soviética, embora tenha sido uma tragédia, beneficiou russos e poloneses. Não, gente. Quer dizer, que russos você está falando? Se você pegar os russos, os burocratos soviéticos, o fim da União Soviética foi uma lástima, porque eles perderam ações absurdas. Aliás, muitos russos que eram do governo da burocracia soviética foram lavar seu dinheiro em outros espaços, principalmente no futebol inglês. É. Principalmente no futebol inglês. Futebol inglês. Teve um também que veio lavar dinheiro no Corinthians. Como que é? O Kia Zor... Eu sou corintiano, amores. É MSI, VIMCI, enfim. Vocês lembram dessa cena? Um russos investindo dinheiro quando veio o Tedes, veio essa galera? Pois é. Então, eram esses dinheiros do governo lavando aí no futebol. E ele indica um já ser possível afirmar em caráter definitivo, em caráter que o fim da União Soviética foi o acontecimento mais importante da história. gente, aí é muita ousadia, né? O mais importante da história, né? Depende muito do contexto, né? A Revolução Industrial foi extremamente importante, a Revolução Francesa... Não, não dá pra falar. O fim da União Soviética foi muito importante pra história, mas não o mais importante da história. Beleza? Então, deixa eu voltar aqui, ó. Notou? Resposta correta, A. A de amor. Beleza? Galera do céu, que porrada, hein? Confesso, cara, eu tô... Olha, eu deveria ter colocado um copinho com água aqui, mas eu espero que eu tenha atendido, né, gente? Foi uma aula pensada de maneira muito rápida pra vocês, abordando os principais tópicos da União Soviética, né? Saindo um pouco daquele contexto de Revolução Russa e fim da União Soviética, mostrando o que acontecera no meio, principalmente com o Khrushchev causando no rolê. Causando não, né? Na verdade, ele é político. Político. Beleza, galera? Gente, muito, muito, muito obrigado. Valeu mesmo. E como eu sempre falo, juntos somos mais fortes. E pra quem não conhece, gente, quer conteúdo desse e outros tipos, acessa a plataforma gabaritagel.com.br. Plataforma top, velho. A gente leva muito a sério o trabalho pra quem não conhece. Muito a sério. Então, eu, o Jean, o Silvester, a Dai, o Vinícius, o Vitão, agora, Rissotas, com um curso top de ditadura de história. Cara, ele desafogou uma falha ali que tinha na plataforma. Cara, tá incrível, incrível. E pra quem não conhece, acessa lá, gente. É um preço extremamente acessível. Sabe? Você, você consegue, você pode dividir em 12 vezes. E, meu, eu sou ruim de conta, tá? Mas é muito barato. É muito barato. E aquilo. E eu vou deixar aqui um, uma, olha só, a Natália. Professor, fugindo um pouco do assunto, você acha que a prova deve ser realizada em que mês após este adiáculo? Ó, a Natália jogou aqui uma colocação. Ai, Natália, é tão complicado. Sabe por quê? Infelizmente, nós vivemos um país de grandes injustiças sociais. Grandes. Feliz vocês que tenham acesso à internet. Feliz vocês que tenham acesso a um conteúdo que a gente pode trocar ideia. Mas muitos não têm esse acesso. A gente pode falar, não tenho acesso à internet, mas tenho livro. Muitos não têm acesso ao livro. Ah, não tenho acesso à internet, tem revista. Muitos não têm acesso a nada. E aí, pensando nesse povo, pensando nesse povo, que eu fico até com uma... Eu acho que todos os vestibulares, todos os concursos deveriam ser muito revistos, não só uma prova ou outra. Beleza? O curso Gabarita Gel fala que a turma deu início. Pode, pode, Everton. Está tudo certo, cara. A turma começou, mas assim, para quem não conhece, o Gabarita Gel é uma plataforma extremamente dinâmica. Então, cara, toda hora está entrando conteúdo, saindo conteúdo. Agora a gente está colocando os livros digitais. Toda semana está entrando aí de 3 a 5 livros de história, livros digitais. sério, gente, está top o negócio. Essa aula vai para a plataforma, claro, eu vou editar essas partes que eu estou trocando ideia para vocês para ficar bonitinho, sabe? Então, está top, beleza? Aulas ao vivo no Gabarita Gel. Marcos, a gente está desenvolvendo uma plataforma nova para desenvolver aulas ao vivo dentro da plataforma. Como vocês sabem, plataforma é algo muito complicado, sabe? E a gente sempre quer levar um conteúdo de qualidade. então a gente normalmente faz essas aulas ao vivo aqui no YouTube, leva para lá, mas dentro da plataforma em breve, então a gente está no processo de transição criando uma nova plataforma, beleza? Mas é um curso bem, bem completo. No Gabarita Gel hoje a gente tem mais de 450 aulas de história, filosofia, sociologia, geografia, obras literárias da FUVEST, em breve, história da arte também. Beleza? Galera, mais alguma dúvida? Posso ir embora? Vamos lá, joga aí a pergunta, estou aqui, estou no pancadão. Facebook pode perguntar também porque eu consigo ver aqui, eu tenho um comando aqui que dá para ver todos os comentários. Beleza, deixa eu tirar aqui. Beleza, posso me despedir? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, vou esperar que às vezes o cara está comentando e ainda não chegou aqui. Vamos lá, esperando. Beleza, a galera já está indo embora, então não tem mais nada. Muito, muito, muito obrigado, galera, de verdade. Olha, num sábado não é fácil. Lembre-se, juntos sempre seremos mais fortes. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Valeu!